A CIDADE NO BRASIL Saber como vai ser uns dias mais pra frente? Tipo quando a gente for assim, bem velhinho? É, não tão velhinho. Só uns dias mais pra frente. Minha mãe, amor. Ela deve estar aí na frente. Tem que ir, beijo. Tchau. O que a gente tá ouvindo? Aquele cara... Qual que é o nome dele? É, amor. Acho que só você escuta isso, viu? Eu vou trocar, tá? Não gosto. Você conhece aquele menino? Tá. Com um livro azul. Acho que ele é novo no colégio. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Só entrega? Sim, só. Aliás, eu... Eu podia levar isso ali? É sim. Claro, só instante. Prontinho. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, tchau. Só entrega? Sim, só. Aliás, eu... Eu podia levar isso ali? Esse? Claro, só um instante. Prontinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa. Você conseguiu encontrar? Sim, sim. Os cartões vão falhar, obrigado. Eu... Posso levar esse ao invés desse? Claro. Só um... Pronto. Muito obrigado. De nada. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Dari. Você é novo aqui no colégio? Não, na verdade eu já estudei aqui antes. É que meu pai foi transferido e a gente teve que ir embora com ele. Mas ele terminou no final do ano passado e a gente voltou. Entendi. Escuta. Eu não sei muito bem como te perguntar isso. É... Tem alguma coisa... Alguma coisa o que é? Sabe o Célio? O meu namorado. Sabe quem é, né? A música. Ele também escuta. E aí Onde tu tava? Tava te procurando. Tava indo devolver o livro na biblioteca. E é bom? É foda. Muita informação e eu ainda tô tentando... Tô tentando processar. Mas deu uma luz. Eu acho que você devia ler. Lembra aquele dia que você me perguntou se eu queria ver o futuro? Uhum. Por que que você queria ver o futuro? Eu não quero mais ver o futuro. Acho que realmente ia perder a graça. Pode ser. A gente podia se preparar pra algumas coisas. É. Tipo vestibular. Fim do mundo. Essas coisas, né? É. Tipo isso. Mas você não acha que ia ser desesperante? Fica calmo. 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 Periculando. Fica calmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.